Música Problema em linha internet dificulta implementação de sistema em supply a Imoruk Direção Nacional Farmácia no Produto Médico Quintana Ao encontro de boca solução para o problema deve identificar a duona O problema deve ser que o centro no posto saudadeira O problema deve ser que o centro no posto saudadeira em município Se usa sistema em supply o diálogo pedido com a Imoruk No hálogo aprovação do uso online O problema deve ser que o Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Enfrenta com linha internet laulenta O problema deve ser que o facilidade de barat O problema deve ser que o conecte o internet dia Para que o on-off Então tem que pegar para o Excel manual Mas a gente está lá com o internet lá A gente digitaliza o tono para implementar 100% E atingir o internet O serviço é muito com a TIC A gente tem apoio O M-Supply Foundation A gente tem serviço muito o serviço A gente tem o serviço técnico Onde o Pera hermano Onde o XP Onde está aqui Onde está看 pra ver Als E задem Onde está lá Onde está aqui Onde está aqui Onde está aqui Oui Agora, a gente tem que fazer o FNK, a gente tem que ajustar. A gente tem que ter problemas de internet com dificuldades a gente tem que acessar o sistema M-Supply. A gente tem que preparar o plano de solução técnico do sistema referente. A gente tem que fazer o Direção Nacional de Infraestrutura e Comunicação do Ministério do Transporte e Comunicação. A gente tem que fazer o Direção Nacional de Conductivity Project. A gente tem que fazer o Direção Nacional de Infraestrutura e Comunicação do Ministério do Comunicação. Agora, a gente tem que ter basically a usado em saúde. A gente tem que ter a Purimanecer do Ministério do Instituto do Ministério do Ministério do com todo o Tribunal de Infraestrutura. daquela conectividade, onde a conectividade está estabelecendo o internet, onde a conectividade é local. E não tem parte de cintura para a condição. Encontro da rua, há um relator no progresso da implementação do sistema M-Supply no desenvolve plano ação integrado. O sistema M-Supply não há problema de equipa técnica identifica ou de busca solução antes de implementar o sistema referente. Equipa Cobertura, GMN.